Fala muito, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! Estarei vendo um vídeo com vocês lá no canal do Voicemakers, A Malandragem Ninja, episódio 2, Descobertas da Juventudezense. Fiados! Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu sei que é um vídeo que vocês pediram demais. E é isso aí, vamos ver juntos. Bora! Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Dengão. Então se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? De jeito que você já sabe o esquema, tem aqui a Black Shark. Pra você beijar aqui à vontade, continuar sentado e me dando visualizações. Depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, vem! Quero também agradecer aos membros do canal que estão me dando maior força também. Olha, muito obrigado, beijo no coração e continue aí comigo, beleza? Que vocês são mitos demais, tá bom? Pra essa enrolação sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, beijo! Deixa eu falar uma parada, Kakashi. Agonita que fica nessas salas que não pode fumar, hein? Tô ficando nervoso já. Te controla, mano. Já já vão liberar a gente. Já já não é agora, Kakashi. Não é agora, mas é daqui a pouco. Aguenta aí que já já tu volta a fazer cosplay de chaminé. Atenção! Cara, agora esse cara fica igualzinho do Kakashi. Sim, senhor! Manda o papo. Vamos falar de gafo. Putz! Não, não vamos falar disso, meu filho. Viciada é fuma. Nós vamos falar de... De... O que nós vamos falar mesmo? Grande Hokage, a gente tá aqui hoje pra poder localizar onde tá o Orukimaru e a Katsuki, que o senhor ficou de ver aí na bola de cristal. Ah, sim, sim, entendo. Eu vou ver isso mais tarde. Tipo, não pode ser agora? Espere! A bola de cristal está me mostrando algo. Eita! O que é? É um cigarro? Porra, Assu. Mas é claro que não. Vejam, está me mostrando algo fantástico. Mas vejam só, é o jogo World of Warships. O que? Caraca, o meu sono. Pelo que já a cara da bola de cristal me diz, World of Warships é um jogo de guerra naval, onde você controla os incríveis barcos que já existiram durante as guerras mundiais. São mais de 300 barcos altamente detalhados e realistas. O jogo possui efeitos climáticos, personalização dos navios de guerra, melhoria dos barcos e eventos frequentemente. Há navios como os contra-topedeiros, os encouraçados, os cruzadores e os porta-aviões. Entendo! Se você gosta do papo comendo solto, esse jogo é pra você! Adrenalina e estratégia! E aparentemente não é só isso. O jogo também trará submarinos, os caçadores invisíveis! Peraí, terceiro ano. Caraca, maneiro. Muita informação. Que porra é essa de submarino? A gente nem carro tem. Como é esse negócio de submarino? Tô entendendo nada. Isso é uma pergunta de veras interessante. Mas eu temo ou não ter a resposta... Espera! A bola de cristal está me dizendo algo! Aparentemente você pode baixar o jogo clicando no link na descrição. Caralho! Que diabo é o link? E além disso, eu estou sentindo um chakra diferente. Aparentemente existe um código promocional. Perifo Barrio 2020. Que se você se registrar pelo link usando esse código, você irá ganhar 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos. Barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos. E o barco premium japonês... Isshu... 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 Vai entrar naquela escola igual a princesa que tu é. Vai mandar ir no tomar no c... Vai chegar no Sasuke. Vai meter-lhe um beijo naquela boca. E ele vai ficar tipo... Mãe, Sakura, por favor, me beija de novo. De que universo que ela tá falando que isso vai acontecer? Não, Sasuke. Já é o bastante por hoje. Não tô distribuindo. Isso aí, porra! Sakurazinha, minha filha! Já tá arrumada pra ir pra escola? Tá, meu bebezinho. Ô, minha florzinha de cerejeira. Ai, mãe, para com isso. Eu já falei que eu não sou mais criança. Eu tenho 14 agora. Já sou mulher, porra. Não preciso nem lutar pra sangrar. Ok? Voltando ao assunto. Nil. Depois que eu beijar ele, eu vou tacar o Sasuke na parede. E ele vai dizer... Nossa, velho. E eu vou dizer... Calma, meu chujuzinho. E eu sou carinhosa. Nossa, tá viajando a anonésia. É, ele vai ficar todo arrepiadinho. Ai, eu sou demais. Gostosa pra cara. Se fezinho da mamãe. Já preparei até seu necãozinho aqui, tá bom? O seu grilho já tá na mesa. Vem até com o brinquedinho. Você quer? Ó, mãe. Isso, cara. Fica atrapalhando minha sopique, não. Qual é? Pô, eles tão fazendo tipo uma abertura mesmo de anime, tá ligado? Muito maneiro. Tão fazendo tipo um anime. Até o tempo também de vídeo deles aumentou. Ficou bem legal. Eu gostei. Tão fazendo tipo um anime. Tão fazendo tipo uma abertura mesmo de anime. Tão fazendo tipo uma abertura mesmo. Tão fazendo tipo uma abertura mesmo. Takashou ninja sacana Kuto 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 Tô certo, dá até o maior. Malandragem Ninja, episódio 2, Descobertas da Juventude. Como é que vai ser isso? Hum, sei. Se bem que ele nem me dá igual. Pela thumbnail eu já tô até imaginando que sim. Eu sou mal maneiro e ele cagou forte pra mim. Na real ele caga pra mim desde o jardim de infância, né? Faz os cálculos aí, já são 7 anos sendo esmobada. Às vezes eu me pergunto se isso é saudável, sei lá. Fica fissurada em uma pessoa que não te quer. Deus me livre, fica igual a Renata. Eu não sei se eu sinto pena ou sinto medo. Mas eu não vou desistir. Talvez ele só tivesse em um dia ruim. Pelos últimos 7 anos. Obrigada, mãe. É, o bife tava muito gostoso. Ih, falando em vaca, olha só quem me aparece. Ai, desculpa. É que a sarjeta fica no caminho pro colégio. Nossa. Eu sou obrigada a passar pela sua casa, né? Te enxerga, garota? Mora na favela de Conorra e quer falar alguma coisa? Pelo menos lá não cede. Diferente de você com esse sovaco a amostra aí. E no sovacão? Ah, sua piranha. Tá pedindo pra ser cancelada hoje, né? Só pode. Olha que eu te dou um exposed, hein? Cara, esse negócio de exposed tá um saco, mano. Toda hora tem alguém com esse negócio de exposed. Late? Late. Vai tomar no seu c... Boa, menina. O dia começou bem. Já pode riscar o primeiro item da lista. E agora dá licença que o cheiro do teu sovaco já tá me incomodando. Lamento, querida. Eu tô indo pro mesmo lugar que tu. Como a carrocinha não te pegou ainda, parece que cê vai ter que me aguentar. Mas aí, Hino. Na moral, agora é sério mesmo. Escuta. Ih, pode falar. O que que foi? Passando exatamente aí, ó. Na moral. Ah, sua testuda do caralho. Sai fora ainda, subacão. Testuda. Subacão. Testuda. Aê, Naruto. Fala sério, hein. Fala sério, hein. Fala de maqui na bola. Vou ver essa bandeira aqui, hein. Roubei da tua mãe. Fala sério, hein. Olha o cara aí, ó. Zueira. O Iruka sensei que me deu. Tá tirando. É verdade, pô. É você, Hokage. Tá certo. Dá até baiô. Pô, panelinha é foda aí, ó. Nada, Shikamaru. Ontem foi mó rolê. Aprendi uma técnica mó pelona nível shonin, lendo pegaminho e treinando por cinco minutos. Tá tirando. Ih, aí o Iruka sensei quase morreu. Aí teve uma peça que não era uma peça. Ai, que idiota. Ficou meio confuso essa parte. E sabe o Mizuki sensei o que dá com a aula de educação física? Hã. Então, tá preso? Tenho uma sorra nele ontem. Tá tirando. É, muita coisa pra resumir. Se quiser saber mais, você vai ter que ver o episódio 1. Tá lá no Vice Makers. Eu vou ser Hokage. Tô certo, dá até baiô. Pô, vídeo de 37 minutos, hein, ó. Eu vou chegar aos 50 mil inscritos. Tô certo, dá até baiô, caramba. Não consigo nem mentir de vídeo, hein, ó. Quer dizer, garai. Ficar vendo vídeo com mais de 30 segundos. Ah, fala sério aí, ó. Fala sério, ó. Se tu acha que 30 segundos já é muito, tenho pena da tua futura esposa. Ontem foi uma noite bem longa. Foi difícil ficar acompanhando à distância. Mas valeu a pena virar a noite pra ficar observando o Naruto-kun. Para. Mas enfim, vamos saber que o Iruka adotou o Naruto. Isso quer dizer, então, que eu tenho um sogro agora. Cachorra! Pironha! Vaca! Piriguete! Pistoleira! Pistoleira? É, acabaram as ofensas. Mas o ZZ que é bom acabar, nada, né? Nossa, Sakura! Ela fica tão bonita, tão raiva! Putz, cara! Ela também fica tão bonita, confusa! Gado demais! E fica ainda mais bonita sorrindo! Chama o sabor que meu coração já foi! Nossa! Quando o Naruto virou o rosto pra trás, o seu olhar cruzou em mim por 0,4 microsegundos! Nossa! Nossa, somos praticamente almas gêmeas! Tá brava, hein, Renata? Tá preparando a mão da tua vida? Eu tô aqui! Sai do meio, amor! Saki, eu posso sentar aqui? O que essa menina quer? Não tá vendo que eu tô pensando no certo alguém que eu quero matar? Mas isso não é um sonho, porque eu vou torná-lo realidade! Sai de perto do meu macho, Sakura! É eu que vou sentar nele! Você não quis dizer sentar do lado dele? Você ouviu o que eu disse? Ai, ai! Essas crianças, hein? Eu vou te contar! Ah, terceirão! Não é mais interessante o senhor buscar algo relacionado ao Orochimaru e a Katsuki aí, não? Até espionar o Danzo acho que é mais negócio! Ah, é! É mesmo! Pô, fico olhando o Sasuke! Eu sei como ele se sente! É uma pena que o irmão dele é um louco! Psicopata! Terrorista! Dinocida! Bolsano! Serial Killer! Só pensou em si mesmo ao exterminar todo o seu clã! Que filha da mãe! É... Sim! Esse Tachi é um danado mesmo! É tudo culpa dele! Porra! Dá até vontade de chorar! É triste mesmo, né, Katsuki! Mas peraí! Como que ele matou o clã inteiro? Não tinha... Treze anos? É... Mas eu sei que o terceiro Hokage fez de tudo pra impedir! De tudo! Hum... Muita coisa! Inclusive... Vai ser moído na porrada! E se tiver com... Não vai! Não vai! Vai ser moído na porrada também! Não vai não! Ah, sim! Bem... Agora que o Sasuke tá sozinho... Seria legal se tivesse alguém pra cuidar dele, né? Depois de ter visto aquela cena horrorosa... Ele precisava de um apoio, né? É... Alguém, né? Seria legal mesmo! Alguém pra cuidar do Sasquinho! Alguém, né? Alguém, né? Ah, caralho! Qual foi? O que esse cara tem demais? Por que as garotas pagam tanto pão pra ele? Eu sou o loiro de olho azul aqui! Esse moleque gosta de encher o saco, hein? Ele nem é tão perfeito assim! Ó, de perto aqui tem até uma espinha! Ali tem duas no nariz, uma no queixo... Eita! O Naruto tá muito perto! Será que... Ele não vai me beijar não, né? Porque isso seria horrível! Ou não, né? Não sei! Nunca tentei! Esses dois tão muito perto! Vou suar esses otários aí, ó! Vou fingir que esbarrei fazendo um movimento completamente não natural com o meu corpo! Opa, olha! Nossa, que desastrado eu sou! Olha pra onde meu braço naturalmente foi! Ih! Eu não acredito que o Naruto tirou o vai ver do Sasuke! Filha não! Meu Deus do céu! Minha vida acabou agora! Até que não foi tão ruim assim! Mas preciso fingir se numa sociedade vai me julgar! Porra, Naruto! É muito otário! Ah, que coisa! Tu me chamou de quê?! Ah, não! 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 Mas vocês já tão pedindo! Ô, poxa! Gente! Nossa! Eu tô desastrado hoje, né? Caralho! É! Realmente não foi tão ruim assim! Pô, Sasuke! Não foi bom, mas também não foi ruim, não! Que merda, hein? Nossa! Que pariu! Eu quero morrer! Caramba! Acabo de chegar na sala e vejo isso! Não sabia que o Naruto curte essas coisas, não! Olha só! Putz! Putz! O Naruto é gay! Não! Pera lá, Kakashi! O Sasuke que deixou! Poxa! Eu até achava o Sasuke um cara legal! Uma pena que eu vou ter que desovar o último dia vivo! Deu medo! Hoje foi um dia de fortes emoções! Certas pessoas se descobrindo, né? Né, filhão? E eu, hein? Pô, pai! Faz isso não, pô! Eu vou ser Hokage! Tô certo! Deu medo! Enfim! Vamos definir os times! Quero ser do Botafogo! É! Fogão! Hahahaha! Cala a boca, Kiba! Au, au! Enfim! Vamos lá! Equipe 7! Naruto Uzumaki! Eu vou ser Hokage! Tô certo! Naruto Uzumaki! E também Sakura Haruno! Valeu, pai! Pô, não acredito que eu tô com o Naruto! E pra não dizer que eu sou um pai ruim... Vou também botar o Sasuke! Anda a ver, filhão! Ah, é porra! Tô com o Sasuke! Ui, não vai parar de zoar, né? Ué! Engraçado que o nome da Sakura aqui na lista tá arriscado e colocaram Hinata em cima! Hum, esquisito! Poxa! Eu não consegui entrar no time do Naruto! Parece que eu vou ter que literalmente apagar a Sakura! Na moral, eu consigo sentir a psicopatia daqui! E eu fui livre de ficar do mesmo time que essa garota! Tô machucado! Agora, time 8! Hinata, Hilga, Kiba Inuzuka! Se bem que ela é gatinha, né? Feras malucas! E Shino Aburami! Que sorte eu não ter caído com um funkeiro! Sorte a dele! Ah, tudo bem, né? E não acontece! Chupa a sua otária! Ih, fala sério aí, ó! Fica brigando por causa de macho! Por causa de macho! Ué, eu vou brigar por causa de que, então? Ah, sei lá, né? Tenta brigar por causa de... É... Na real, não é melhor deixar de brigar, não? É, tens razão! Eu vou ficar mais princesa agora! Sem brigas, sem estresse! Aham! Não vou mais me rebaixar o nível dessas horrorosas! Time 10! Inu Yamanaka! Shikamaru Nara! Ah, Fessor! Puta que pariu! Cê tá de sacanagem? Que escroto! Ih, olha lá! Tá tirando! Tá tirando! E chute Yakimichi! Tá comendo na aula de novo! Fase de crescimento, Fessor! Fase de crescimento! Pô, devia ter trazido uma coquinha! Pô, como assim? Eu sou loiro, olho azul! E mesmo assim não consigo conquistar a garota que eu gosto! Só em anime mesmo! Será que eu sou tão chato assim? Só porque eu quero ser Hokage? Tô certo! É, sim! Tu era muito chato nessa época, mano! Será que ser emo é realmente a única solução? Uts! Irritante, mano! Falando em emo? Hum... Aquele beijo... Aquele beijo foi... Hummm... Será que eu gostei daquele beijo? Que merda, hein? Caramba! Será que eu gosto de caras? Hummm... Ué, esse bolinho de arroz tá mal bom! Hummm... Vou fazer merda! Tem que entender que foi o Jorginho que empurrou o Naruto, tá? Foi um acidente, ó! O Sasuke é hétero! Acidente, ó! Tom! Sei não, hein, ó! Tô achando que ele é hétero flex! Pô, o que é hétero flex? É hétero flex? Ah, Tio Road, não me pergunta isso não, velho! Entendi! Ih, olha lá! É o Naruto aí, ó! Olha lá! O que esse macho escroto já tá fazendo? Pô, pelo jeito ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? Cara, essa parte foi muito estranha, mano! Surpresa, safado! Que isso? Que isso? Agora eu vou te pegar de jeito! Ah, é? Vem com tudo, então! Tá gostando? Tá gostando, seu tirra safado! Agora você é meu! Não é tão fácil me pegar assim, não! Cala a boca! É, galera! Hetero flex! Então tá, né? Ok! O dia tinha conversado tão bem! Mandei aí não tomar no cu! Mas o maroto vai lá e tira o bebê do meu amor! Garota solteira! Linda! Inteligente! Ao invés de tá namorando, tá aí sentada sozinha no banquinho! Ah, para, né? Puta que pariu! Que pariu! Se controla! Faz charme! Faz charme! E essa testa linda aí? Cheia de espaço para dar beijo! Porra! Nengdast me tira de cima, minha filha! Nengdast! É! Realmente ser emo é a solução! Melhor coisa que fiz foi enfiar porrada no Sasuke e virar emo! Ele me deixou aqui! Todo amarrado! Vulnerável! Exposto! Será que eu gostei disso? Não! É claro que eu não gostei! Gostei! Pô! Tô ficando preocupado com isso já! Então, Sakura! Eu quero te perguntar uma coisa! Pergunta o que você quiser, Sasuke! O que você acha do Naruto? Ué! Tipo... Você gosta dele? Ah... O Naruto... É... É o Naruto, né? Ah, não sei! Nunca pensei muito sobre ele, não! Caralho! Vou mudar essa porra agora! Ah, eu acho o Naruto massa pra caramba! Inteligente! Forte! Bonito! Loiro do olho azul! Népe de surfista! Raro no Japão! Que papai é esse, Sasuke? Eu pensava que vocês odiavam! Não, nada a ver! Eu sempre admirei muito ele! Tudo que eu aprendi, foi ele que me ensinou! Ah, é? Ué, mas... Nossa! Que mudança repentina! É, Sakura! Tudo mudou depois daquele beijo! Quê? Não dá pra explicar! É uma experiência única! É uma viagem até o cosmos! É como... Subir aos céus! Olhar para Deus! Seus lábios são como marshmallows! Macios e doces! Naquele momento do beijo! Um se tornou tudo! Tudo se tornou um! Não há como colocar em palavras! Pra você entender, você tem que beijar o Naruto! Foi a melhor sensação da minha vida! Ué, mas... Mas que merda é essa? O Naruto manda tão bem assim? Não acredito no que eu ouvi! Eu até fico curiosa agora! Tudo aquilo naquele curto beijo? Pera! O Sasuke é gay? Mas Sasuke, o que eu quero beijar é você! Eita! EITA! Ah, moleque! Não, pera! Se eu beijar ela transformada no Sasuke, ela vai gostar é dele! Não de mim! E se eu mandar bem no beijo, o Sasuke é que vai levar os créditos! E... E peraí! Também tem outro problema! Se eu beijar ela assim, teoricamente ela não me deu consentimento! Porque eu não sou o Sasuke! Então, isso seria... Assédio? Abuso? Meu Deus! Esse quadro lindo tá mais complexo do que pensei! Preciso dar um jeito de sair daqui! Sakura! Foi mal! Eu preciso dar um cagão ali! Tá feio! O negócio é aqui! Ai! Ai, ai! Ele é lindo até se cagando todo! Finalmente consegui me soltar daquelas cordas! Que eu... Não gostei nem um pouco de ter sido amarrado! Não! É! Não gostei! Eu acho! Ai, Sasuke, voltou da cagadeira, seu lindo! Tudo bem, eu ainda tô no pique! Ela tá falando comigo? Tá! Vou só ignorar como eu sempre faço! Se você não estiver pronto, eu respeito! Eu quero muito beijar sua boca, então eu vou ser bem paciente! Cara, a Sakura ainda tá nessa! Meu Deus! Será que eu não deixei claro o bastante? Ai, a gente vai se casar! Ser muito feliz! Ser dois cachorros, um gato e uma filha com miopia! Sabe? Escuta bem! Só! Para! Mas eu... Para! Desiste! Desgruda! Desapega! Me deixa! Me erra! Me larga! Me deixa em paz! Me esquece! Sai fora! Arraba fora! Escorrega! Larga do meu pé! Parte pra próxima! Letra e go! Cancela! Aborta a missão! Recua! Coitada! Chega! Vai de bora! Some! Viaja! Desaparece! Devê transporta! Coitada! Fim de jogo! Game over! Ultimato! Guerra infinita! Checkmate! Surrei! Virarrego! Vinico! Larga! O osso! Coitada! Poxa! O dia tinha começado tão bem! Bom! Pelo menos eu mandei aí no Toma Nuno! Opa! Pode jantar aqui! É garota! Um e os pós-creditos! Mais claro que isso! Não dá pra ficar! Sete anos investindo pra nada! Ah! Bom! Vida que segue né! O negócio agora é deixar rolar naturalmente! Vai que alguém legal que me valorize aparece! Mas quem? Ei Sakura! Amor da minha vida! Mas quem? Ah! Oi Naruto! Oi! O que você acha da gente ir almoçar junto? Ah! Tá bom! Bora! Bora! Tudo bem! Eu tô acostumado a comer sozinho! Que? Tá bom! Bora! Eu vou! Vai aonde? Eu vou com você! Fazer o quê? Comer, ué! Você não me chamou pra almoçar com você? Não! Eu acho que você não entendeu! Eu te chamei pra almoçar comigo! Sim! E eu topei! Não, 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 não! Acho que você não tá concebendo a imagem da situação! Eu, Naruto, tô certo da Tebaiô! Tô te chamando pra ir comer comigo! Sozinhos! Juntos! Agora! Bora! É! E eu, Sakura! Que mando aí não tomar no cu! Tô dizendo que entendi! E que sim! Eu vou aí comer sozinha com você! Não, Sakura! Para! Como assim? Você aceitando sair comigo! Ué, menino! O que foi? Não posso mais? Não! Não? Não, não! Sim! Pode! Mas... Caraca! E aí, vamos? Tô com fome! Não! Isso tá muito estranho! Quer saber? Eu não quero mais não! Deixa quieto! Quê? É! É isso! Tchau! Caralho! Não, pera! Mas sério mesmo que tu quer ir comer comigo? Sim! Sei não! É tu aí, né, Sasuke? Tá transformado! Que? Não, seu maluco! Sou eu, a Sakura! É tu sim, Sasuke! Valeu! Acha que eu sou otário, né? Tô caindo fora! Vou ser Hokage! Tô certo da Tebaiô! Caralho! O dia de hoje começou tão bem! Ai, caraca! Bom, resumidos! Esse daí foi o Voicemaker! Vocês pediram e eu trouxe pra assistir junto com vocês! Como sempre, eles mandam muito bem na redublagem! Tá muito legal essa série! Espero que eles continuem até o final mesmo! Vá até o Chipudem, até o final! Tipo, tá ligado? Pra poder ter conteúdo aí pra gente também trazer pra vocês também! Se divertir junto com o Negão, beleza? Eu gostei pra caralho! Então, os parabéns, cara! Do doador, né? Que fez aí, participou! Poxa, eu quero participar também, cara! Quem sabe um dia, né? Vai que, né? Enfim! Mas, eu espero que vocês tenham gostado do react, tá bom? Eu vou ficando por aqui! O link desse vídeo deles estará na descrição do vídeo! Pra vocês ir lá e deixar like pros caras! É, com certeza, vocês já devem ter deixado! Mas quem não deixou, deixa like pros caras lá, beleza? E também, é claro, deixa like pro Negão! Pra ajudar o meu canal! Até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo! Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso! É gostoso mesmo?